Sejam todos muito bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo também. Então pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar aqui uma evidência implacável contra as intrujices de comunicações via satélites orbitais e geoestacionários. A gente vem por muito tempo falando que as comunicações são feitas por triangulações de antenas e cabos submarinos. Então eu vou apresentar algo que é muito sério, que vai fazer muitos globistas pensarem um pouco. Então vamos lá. Todo mundo já ouviu falar em caixa preta de avião. Na verdade, tem essa cor laranja bem chamativa. Ela recebe esse apelido de caixa preta quando infelizmente acontece algum acidente, então ela é carbonizada e a fuligem deixa ela preta. Então, olha o que diz aqui. A caixa preta, ou caixa negra, é um nome popular de um sistema de registro de voz e dados existentes nos aviões e mais recentemente nas locomotivas dos Estados Unidos e Europa. O som ambiente das cabinas de comando e do sistema de áudio são gravados pelo gravador de voz ou CVR de cockpit, voice recorder. E os dados de performance, como velocidade, aceleração, altitude e ajustes de potência, entre tantos outros, é gravado em um outro equipamento conhecido como gravador de dados, ou FDR, de fly data recorder. São, portanto, dois equipamentos extintos e independentes, mas ambos com uma inscrição eletrônica de tempo, que é fundamental para colimar e superpor os eventos de voz com os eventos de performance. Outro dado aqui, pessoal. A caixa preta tem uma bateria que garante seu funcionamento totalmente independente do avião, diz o projetista de aeronaves, Lauro Ney Batista. A conexão entre a caixa e a aeronave é feita por cabos semelhantes aos usados para ligar os computadores a periféricos, como impressoras e scanners. Por que eu estou trazendo as informações deste equipamento aqui, pessoal? Eu já trouxe essa informação em uma live muito antiga, mas vamos deixar registrado aqui neste vídeo, né? Então, existem aí centenas de empresas de voos comerciais, algumas multibilionárias, né? Que continuam, em pleno 2019, usando este equipamento tão antigo, né? A caixa preta. Mas por quê? Seria muito fácil, com tanto dinheiro, cada empresa ter o seu próprio satélite, né? Obtendo comunicação em tempo real com a torre de comando e a própria empresa. Vamos supor, né? Um avião está tendo algum problema. Eles, com comunicação em tempo real com a empresa ou com a torre de comando, eles teriam ali alguém especializado naquele tipo de avião, né? Passando informações preciosas, né? Salvando aí centenas de vidas, né? O cara ali passando para eles corrigir alguma rota, ou ligando ou desligando algum dos aviônicos a bordo, né? Salvando aquele avião ali. Mas não é isso que acontece. Quando acontece algum acidente, o que que os investigadores têm que fazer? Eles têm que encontrar o avião, depois encontrar a caixa preta, levar para um laboratório, abrir ela com o maior cuidado, para ali ouvir a conversação entre o piloto e o copiloto, para saber o que aconteceu. Mas se isso existisse, se existisse um satélite, né? Fornecendo comunicação em tempo real com o avião e a torre de comando ou a própria empresa, eles teriam acesso ali instantaneamente ao acidente, né? Ao piloto e ao copiloto. Tudo que eles estão conversando ali. Mas, não é isso que acontece. Eles têm que encontrar a caixa preta, né? Tem casos aí de aviões que não foram encontrados. Então, no caso ali, né? De um acidente, o piloto ia informar aonde eles estão. Então, o salvamento ia chegar muito mais rápido no local da queda, podendo salvar inúmeras vidas. Mas, não é isso que acontece. Onde estão os satélites? Geoestacionários? Ou orbitais? Seria uma função importantíssima, né? Para satélites. Salvarem vidas. Mantendo vidas seguras. Mas, infelizmente, para vocês, meus amigos globistas, isso é ficção científica, cara. A única comunicação que o avião tem é na hora que ele está usando o voo com a torre de comando. Depois que o avião está em altitude de cruzeiro, 10, 11 quilômetros, a única comunicação que eles têm é entre o piloto e o copiloto. Por isso que existe, até nos dias de hoje, a caixa preta. Porque satélites não existem. Fica aí para vocês pensarem. Ficou ruim agora, né? Sair dessa. Mas isso a gente não faz de maneira nenhuma para afrontar vocês aí que acreditam em satélites ou em terra em forma de bola. é para vocês pensarem mesmo. Certo, galera. Então, a gente vai ficando por aqui. Agradeço aí pelo like de confiança. Se puderem compartilhar, galera, esse vídeo nos grupos de WhatsApp, a gente agradece demais, ajuda muito a gente aí continuar o nosso trabalho, trazendo cada vez mais e mais evidências aqui para o YouTube. Certo, pessoal? Então, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!